E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo O que a gente fala com vocês é o Panda Galera, vou aqui ler a nota Da atualização do Knaizolt Beleza? Bem, o que veio De novo nessa atualização, que foi uma atualização A... Vem as coisas que tem no PC Então, pra quem Joga no PC, então, já sabe O que tem na atualização Então, tem aqui uma Edição limitada, uma roupa de Zumbi, de edição limitada No servidor norte-americano Tá galera, então no servidor Global não tem, é só no norte-americano Que eu ainda não entrei nele Novas Outfish Que é uma chinesa, né Overland, Shura Uma T-Showsen Box Um é de meio que parecido com carteiro Outra é chinesa e o outro É mais um tipo motoqueiro Um casacão, tá De casacão mesmo, de couro Coisa assim E a gameplay foi atualizada E agora eles adicionaram O para-quedas Para... Para-duo Que agora você pode cair junto Com o seu Duo A mesma coisa que tem No PC, galera É... Munições de MK-60 Foi adicionada É... Agora é a munição da MK-60 Que eu acho que é aquela barra Aquela... Aquela metralhona lá Que fica nos carros É... 9mm Como a gente já estava antes Alguns áudios foram arrumados Adicionaram novas ações de medkit Agora quando você cura Você está usando a bandagem Ou medkit Ou... Ou bebendo alguma coisa Fica uma animação Te travando de você Pegar a arma Trocar de arma E carregar Antes de dar para você Se curar e recarregar ao mesmo tempo Agora adicionaram nível Por... Sistema de nível No seu personagem E... Quanto mais você roupa Você vai ganhando os diamantes Vai ganhando... E pode ganhar roupa também Agora você tem missão diária E... Missão diária também Vai te dar dinheiro Vai te dar XP E um diamante lá É... Vamos lá Deixa eu ver aqui Missão diária Como eu falei Foi otimizado aqui O display Ou... A tela Chegando de time De armas Algumas coisas foram adicionadas Por um short Para feminino E uma... É... Um esporte É... Uma bermuda esporte Para o homem Então Para menina Tem um shortinho Curtinho E para o homem Tem um short de esporte Então O anticheat Foram aí Mudaram alguma coisa Aí Então é isso aí Vou mostrar aqui Vou botar no NA Porque como eu não entrei no NA Vou mostrar aqui Para vocês A roupa A maioria já deve ter visto Mas Vou mostrar Agora também Você ganha uma roupa Quando Quando você Faz a primeira compra No jogo Eu joguei aqui um pouquinho Mas eu não cheguei a ver A tal blusa Deixa eu pegar aqui Que eu não tinha pegado Beleza Aqui é a roupa Que eu tinha falado Essa aqui é a Cheira o que chura A chinesa Japonesa Sei lá Essa que eu tinha falado No estilo motoqueiro Com Um casaco de couro Uma calça mais Essa aqui que eu tinha falado Também Eu tinha falado Do tudo Tipo De carteiro Tá ligado E essa aqui É do masculino Que eu não consigo Ver Porque não Pode Aqui o shortinho A touca Aí também Tem várias roupas Novas Skin de arma Não botaram E aqui Não adicionaram Nada Foi só Na questão Das roupas E aqui Da emissão de ar Algumas coisas assim Deixa eu ver aqui Se eu acho A tal camisa Aí Bem Eu não sei Onde está Essa tal camisa Deixa eu ver Aqui se eu acho É Eu não sei Onde ela está Deixa eu ver Por aqui Não sei se ela vai vir Em algum evento Futuramente Ou Vai estar disponível Depois Pra gente pegar ela Mas por enquanto Não tem Saiu meu Minha saia Pera aí Saiu minha saia Como é que é Deixa minha saia aí Então foi Aqui a missão diária Como eu falei Você pode aí Upar Aqui você ganha Aqui as coisas Ganha a brusa Nível 5 E no nível 30 Você ganha Uma roupa também Que eu deixo Mostrar aqui Pra vocês Uma roupa completa Pelo visto ali É a roupa completa Aqui você ganha 25 Você ganha o capuz Ali Passe card Pra você ficar ganhando Diamante Caso você queira Aí Você ganha instantaneamente 1200 E por dia Você ganha 85 E por semana Um bônus De 105 Você pode aí 38 HK Não sei quanto é que está Tá peraí Deixa eu clicar aqui Pra ver Esse é o do mês Tá galera Tem um da semana Também Que você ganha instantaneamente 200 Por dia Você ganha 80 E na semana Você ganha 80 Falhou mano Qual é 38 Isso aqui Se for HK Pior que eu não sei Que é HK Não tô Ah galera Não quer Não quer abrir Isso não dá pra me ver Mostrar já pra vocês Então essa foi a atualização Do Knavis Out Tem a do Survival também Que eu vou fazer um vídeo Pra vocês Falando o que teve Então é isso aí Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos Falou E até a próxima E até a próxima